Fala, pessoal, tudo bem? Aqui o Tenente Tiago Henrique, e agora, nesse período do ano, eu tô recebendo várias mensagens de militares que estão iniciando o serviço militar obrigatório. E uma dessas mensagens diz respeito a concurso público, se eles podem fazer concurso público. Então vamos falar um pouco sobre isso. Então já chega destruindo o like aí, tá? Lembra que se você não tá no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição. E nesse vídeo a gente vai falar sobre concurso público, se o militar pode fazer concurso público. Não somente o militar que tá no alinhamento militar obrigatório, mas outros militares também. Até o militar de carreira, o sargento temporário, o cabo, enfim. E a resposta é sim, o militar pode fazer concursos públicos. Então, por exemplo, no caso do recruta. O recruta vai fazer um concurso público, ele se inscreve no concurso, e o que é que ele faz? Você vai, se inscreve no seu concurso, e aí você avisa, pega um comprovante lá de inscrição, junto com um comprovante de pagamento do concurso que você vai fazer, e apresenta pro seu comandante de pelotão, tá? Pra que o seu comandante de pelotão, ele te oriente. Normalmente, o que é que vai ser feito? O seu comandante de pelotão vai, junto com você, vai mandar você apresentar essa documentação na sargento de ação, pra que você não seja escalado pra serviço, pra missão, pra nada, no dia que você vai fazer a prova, tá? Então você pode sim fazer provas. Aliás, graças a Deus, atualmente, né, cada vez mais militares, principalmente militares de carreira, né, indicam, né, recomendam, orientam, tentam fazer com que os militares temporários estudem e façam concurso. Isso é uma coisa muito massa, né? O pessoal fala que, antigamente, tinha meio que um preconceito com pessoas que estudavam, né, pegavam o cabo lá, o sargento fazendo uma faculdade, o cara era visto como um vagabundo, né, graças a Deus, isso existe ainda hoje? Infelizmente, ainda existe, mas é um percentual muito pequeno, graças a Deus, a mentalidade dos militares tá cada vez mais legal no que diz respeito a incentivar o subordinado a estudar. Então, assim, você pode fazer o concurso. Ah, eu sou cabo, eu sou soldado antigo, eu sou sargento temporário, eu posso fazer concurso? Pode. Que tipo de concurso? Cara, qualquer tipo de concurso, desde que você atenda aos requisitos do concurso, tá certo? Você pode fazer concurso pra delegado da Polícia Federal? Pode, se você atender todos os requisitos, dentre eles, ser formado em direito, tá? Ter lá um período lá onde você já exerceu a profissão e tudo mais. Então, você pode sim fazer o concurso. Pode fazer concurso pra ESA, pra SPSEX, pra AFU, pra EA? Pode, desde que você atenda os requisitos do concurso, tá? Mesma coisa pro militar de carreira. O sargento de carreira formado na ESA, o tenente, o capitão, ele pode fazer concurso? Pode, tá? Pode sim. E, aliás, existem diversos militares de carreira que fazem concurso, tá? O cara faz concurso pra PRF, pra PRF, pra auditor, pra, enfim, vários tipos de concurso. Ah, mas por quê? Porque o cara não tá satisfeito com a carreira? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que o cara esteja procurando algo melhor pra ele. Pode ser que o cara esteja visando, sei lá, ficar num determinado local que ele não quer ser transferido. Ele quer ter uma remuneração melhor. Então, cada pessoa tem o seu motivo. Mas o fato é que você, como militar, pode sim fazer um concurso em público, um concurso aí, e é algo que realmente eu indico, principalmente pra você que é temporário. Você que é temporário, você tem que saber que você vai passar, no máximo, oito anos na força. Então, estuda que o tempo vai passar, e como eu falei no outro vídeo, nada detém a marcha inexorável do tempo. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Se você tem alguma dúvida ainda sobre o tema, deixa aqui abaixo que eu posso fazer outros vídeos. Beleza? Fala missão e até a próxima. Tchau, tchau.